E as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontecem daqui a 12 dias e mais de 135 mil candidatos estão inscritos para a aplicação aqui no Piauí. Hoje é dia de consultar o cartão de informação. Tem muito candidato ansioso por aí. Estou ansiosa para saber em que lugar vou fazer e para fazer o Enem também. Realmente não foi um ano fácil. Ninguém esperava uma pandemia no meio do ano letivo, mas muitos desistiram, mas muitos persistiram e eu faço parte desse grupo e a gente vai dar o nosso melhor para ter um bom resultado. Tenho preparado o meu corpo por meio de exercícios físicos e de uma alimentação saudável e simulando o Enem, utilizando máscara, para que no dia da prova o meu corpo esteja preparado para aquela situação. Além disso, eu tenho feito muitas revisões por meio de exercícios, principalmente fazendo as provas antigas do Enem. A partir desta terça-feira, estará disponível o cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento pode ser acessado na página do participante no site do Inep. É importante que o candidato vá à sua página de participante e confira essas informações. Apesar de não ser um documento obrigatório para o aluno imprimir e tê-lo em mão no dia da prova, mas é importante que o aluno faça isso, ou imprima ou faça um print dessas informações. As provas do Enem na versão presencial ocorrem nos dias 17 e 24 de janeiro. A versão digital ocorre nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Ao todo, são quase 5 milhões e 800 mil candidatos em todo o país. Só no Piauí, são mais de 135 mil candidatos. Acredite em você. Apesar de termos passado momentos difíceis em 2020, acredite em você, porque é o pensamento positivo que nos faz forte.